A DLC Separate Ways acabou de sair, né? E nós temos aí algumas coisinhas interessantes, algumas curiosidades e detalhes sobre o jogo, como a gente fez de praxe aí no Resident Evil 4 Remake, ele é a versão base do game. Eu quero falar aqui pra vocês de alguns detalhes que talvez você não tenha notado no game. Quero agradecer a ajuda do meu amigo Luan, que me ajuda bastante nesses detalhes aí, e vamos dar uma olhada aí, né, nesses detalhes de Resident Evil. Bem, o primeiro deles que talvez muita gente deve ter notado é que é possível escutar alguns sons de coisas acontecerem em paralelo ali com o Leon. Dá pra ouvir ele lutando com o Salazar, por exemplo, e dá pra ouvir ali no comecinho mesmo, se você for pra parte perto ali da vila, ouvir os sons do Leon batalhando com os ganados, os ganados gritando e etc, né? Outra coisa de som que você pode ouvir também, se eu não me engano, isso tinha na versão clássica, você pode subir ali a igrejinha, né, do lado de fora, onde tem um ninho que você pode pegar um item, você ficar parado ali, você vai escutar a Ashley ali chorando levemente, que é onde ela está presa e é onde o Leon vai resgatá-la. Então a gente tem esses detalhes aí de ouvidos, também perto da cabana você consegue ouvir ali, então muitas coisas de combate, de certas coisas acontecendo, em paralelo com a Ada você consegue ter esse feedback sonoro aí, talvez a galera até descubra mais coisas mais pra frente aí, o que seria bem bacana. Durante a luta ali com o boss perseguido da Ada, né, a gente chama de Verdugo, mas na verdade o nome correto, né, é Pessanta, Pessanta, sei lá, enfim, né, esse boss aí nas primeiras boss fights, logo no início ali do jogo, por exemplo, tem vários clones, né, que ele vai criando, várias sombras ali que ele vai criando contra a Ada, né, e você às vezes tem que ou tá a faquinha ou dar um tirinho ali pra você, eliminando as sombras e você deixar o verdadeiro ali exposto. Mas tu sabia que se você jogar uma granada de flecha, todos os clones vão desaparecer, deixando automaticamente o clone original, quer dizer, corpo original? Ah, e se você estiver utilizando a mira biosensora aí, no caso seria só no New Game Plus, né, você também vai ver apenas o verdadeiro brilhando com a mira biosensora, então é outra forma interessante. Pois é, bacana, né, você pode utilizar a granada de flecha, afinal, né, é uma praga aquilo ali, então ela tem uma certa reação com isso, o que é muito interessante, eu acho que ninguém quase tentou isso, ninguém abordou dessa forma, inclusive deve ser bem útil, principalmente nos modos mais difíceis aí, você jogando a DLC. Uma das coisas que todo mundo viu foi a volta dos lasers, né, a sala de lasers que a gente tinha no 4 clássico que a gente tem aqui com a Ada, né, a gente tem dois detalhes interessantes aqui, o primeiro deles é o comentário da Ada quando ela passa por um dos lasers, ela fala isso daí. Bom, achei exagerado. Pois é, né, isso daí é basicamente a reação de muitos fãs em relação aos lasers, muitos falam que é exagerado, é um negócio de palhafatoso e tal, né, mas tem bastante aí no Resident Evil 4, a galera se sentiu falta, inclusive, né, mas o segundo detalhe relacionado aos lasers é uma referência, né, de onde eles surgiram ali no próprio filme, isso porque, né, no final ali pra gente derrotar aquele monstro desta área, a gente utiliza os lasers e ele corta em quadradinhos igualzinho a cena do filme final, né, o formato dos lasers era um pouco diferente, só o corredor que era muito parecido, mas não, essa parte aqui ele copiou o formato igualzinho. Inclusive, acontece algo bem parecido, se caso você não fizer nada na hora que você tem que apertar o botão com a Ada, acontece isso com ela, só que ela não vira quadradinhos, né, a cena é cortada antes. Outra coisa bem legal, que caso você não tenha visto também, porque aconteceu comigo de eu automaticamente ver os ganados e lutar com ele, é que quando você passa ali pro segundo capítulo e toca o sino da igreja, né, que acontece na cutscene, os ganados, né, vão vindo ali em direção, vão parar de lutar com o Lee, vão vindo na sua direção, e simplesmente eles vão te ignorar, você pode ignorar eles, você não precisa lutar com eles. É bem interessante, você pode ver todos chegarem ali na igreja, né, a Ada até comenta sobre isso ali, se você ficar olhando os ganadinhos ali, é interessante você esperar todos ali ficarem ali na frente, e tascar uma granadita ali, porque simplesmente você consegue pegar alguns itens ali, né, mas é algo legal, eles ficam paradão ali esperando o sino tocou, ficam esperando a missa começar, que maravilha, né. Se você não jogou em inglês, você provavelmente não percebeu, mas existe ali um comentário, um diálogo bem clássico, que meio que virou até meme no Resident Evil 5 sobre a saturação global, é, ele fala isso daí. E, né, basicamente, a gente tem um comentário relacionado com a vila, né, que é óbvio, né, uma referência a este diálogo lá do Resident Evil 5 do Asker, se liga aí. Cara, uma coisa que eu notei bem bacana, e que eu não me lembro disso acontecer, é que a gente nunca conversou com o Mercador, o Mercador sempre falou com a gente, mas o Leo nunca falou, falou um bom dia pro Mercador, né, nunca rolou isso. E a Ada conversa com o Mercador, e eu acredito que essa é a primeira vez que isso acontece, não? Simplesmente, né, quando a gente chega no Mercador, o Mercador tem um pequeno diálogo com a Ada, o que me impressionou bastante. Muita gente aí já está especulando que vai ter o Resident Evil 5 Remake com base no final do Resident Evil 4, mas eu acho que pra mim não é se e quando vai ter, né, a Capcom tem feito aí os remakes, e ele vai sair eventualmente, pode não ser o próximo remake, talvez possa ser um co-de Verônica, e ele fica um pouquinho pra depois, mas vai ter, eles já estão preparando o terreno, a história tá sendo modificada pra isso, né, e a Separate Ways é a prova de que a gente tem mudanças aí, né, no que vai acontecer em algumas coisas e como vai vir o Resident Evil 5. Mas tem uma coisa muito legal, é que simplesmente, né, no finalzinho ali, toca uma musiquinha, né, e é a mesma OST, a mesma música que a gente tem no Resident Evil 5. Do I sense concern? The plan is in its final stages, I will not tolerate delays. Né, isso daí é quase mostrando assim, ó, musiquinha do OST aí, Resident Evil 5, 6, ó, vou usar a mesma musiquinha pra vocês entenderem o que a gente quer aqui, a gente quer mostrar pra vocês que vai ter continuação isso aqui, e vai ser diferente ali, vai ter coisas ali, né, vamos trabalhar pra deixar o jogo brabo, né, então a gente tem essa referência a musiquinhas. E bem, guys, por último, eu só quero falar um bônus aqui, porque, mano, eu tava acompanhando as comunidades ali de Resident, e eu vi que muita gente ficou perdida nesse ponto, então eu vou colocar isso aqui como uma pequena curiosidade, né, caso você não tenha entendido, que é como a Aida se infectou. E eu até entendo isso pelo fato de que ficou muito implícito, né, num, sei lá, não mostrou muito um grande foco, nem nada do tipo. Mas a Aida é infectada simplesmente nos segundos iniciais da DLC, onde a Pesanta ataca ali e simplesmente resvala um pouco ali no braço dela, né, e é por isso que, inclusive, ele consegue utilizar ali aquelas sombras e tal, porque a Aida está infectada, tanto que depois que ela é curada, né, na luta contra o 3, né, que é a Pesanta, simplesmente não existe aí, é, a Pesanta é uma mulher, tá, só pra deixar claro aí, outra curiosidade pra vocês. Mas a Pesanta, né, simplesmente ela não usa mais essas sombras, porque a Aida meio que se livrou da infecção, né, quer dizer, o Luiz usou um remédio ali pra dar uma pausa na infecção. Então, foi ali que ela foi infectada, né, é que o jogo não deixa tão explícito, tipo, você não tem muitos momentos aí da, ai, meu ferimento, ou ferimento feio, assim, mostrando, né, claro que houve sinais de infecção, não tem. Então eu até entendo que a galera não tenha entendido, pô, é um momento meio rápido e tal, mas foi ali, tá, que a Aida foi infectada, pra você saber, cara, se eu não sabia. Basicamente é isso, meus queridos, deixem aí nos comentários, ai, se vocês tiverem mais detalhes que vocês perceberam, ai, em relação ao game, eu fico feliz, ai, em poder fazer mais parte, se vocês quiserem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popovus, até a próxima e...